Basta chegar o famoso BR-Obró, época de clima seco e quente, para se observar um elevado número de queimadas. E com isso, são elas as doenças respiratórias que reaparecem. Se você for tocar uma fumaça num ambiente fechado, por exemplo, você pode morrer pela inalação de gás carbônico. E você morre sem perceber que está respirando aquilo. Por isso é que às vezes você está em ambientes muito abertos e a fumaça lhe incomoda. Quando você respira, você tem uma sensação de desconforto e a reação normal do seu organismo é você sair daquele ambiente com fumaça. Porque o gás carbônico é uma substância altamente tóxica. Então o organismo se defende e no mecanismo desse defesa desencadeia as crises de asma, que são os bronquospasmos, numa tentativa desesperada de evitar que você inale aquilo que está lhe fazendo mal. E de acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, até o mês de agosto de 2016, o Piauí já registrou 2.562 focos de incêndios. Problema esse que está intimamente ligado ao cuidado inadequado dos terrenos abandonados e as queimadas irregulares. O Corpo de Bombeiros do Piauí recentemente divulgou o resultado com aumento de 15% no número de ocorrências, o que acarreta riscos de incêndios e prejuízos à saúde. Nós tivemos um acréscimo no mês de julho, particularmente, em torno de 15%, 10% a 15% em relação ao ano passado. É uma curva que tende a se elevar a agosto, setembro e outubro. Em setembro nós temos o pico dessa curva da demanda, que chega a ser 3 a 4 vezes a demanda do mês de junho. Então é um período realmente crítico, é um período quente, baixa umidade do ar, e onde as pessoas terminam provocando as maiores queimadas que terminam atingindo maior magnitude. E nessa época do ano, garganta seca, tosse, falta de ar reaparecem. E para quem tem crises crônicas, fica cada vez pior. Olha só, isso é um efeito claro do perigo das queimadas. E a combinação nada agradável de forte sol e queimadas pode provocar, sim, problemas indesejáveis. E para fugir das complicações com a saúde, é preciso adotar cuidados especiais. Muito cuidado, você está próximo à fumaça, se afastar, ficar no lado, se tiver um horário que esteja dando vento, contrário ao vento, o vento levar a fumaça para o outro lado. E você evitar, porque a inalação de fumaça causa uma série de repercussão, e os pacientes e as crianças, principalmente os alérgicos, sentem mais nessa época do ano. E você evitar, porque a inalação de fumaça causa uma série de repercussão,